Nesta etapa final do curso de Interpretações do Brasil, contamos com a exposição do professor Luiz Gonzaga Beluso sobre Celso Furtado e sua interpretação do Brasil. Como fizemos no bloco sobre Caio Prado Júnior, integramos à aula do professor Beluso uma exposição feita pelo professor João Manuel Cardoso de Mello sobre Furtado, intitulada Celso Furtado e a Construção Interrompida. Além da clara exposição feita pelo professor Beluso em aula, a palestra do professor João Manuel, realizada no Espaço Cultural CPFL durante a série Balanço do Século XX, Paradigmas do Século XX, no início dos anos 2000, ao mesmo tempo em que permite uma larga compreensão da obra e da trajetória de Celso Furtado, traz um balanço das grandes interpretações do Brasil, ao mesmo tempo em que indica desafios para o desenvolvimento do país no mundo contemporâneo Brasil, à luz da obra de Celso Furtado.